Olá galera aqui é o Tito, mais uma vez vamos jogar o Scarlet Tower e vamos jogar com a Lens é a marqueirinha, dispara uma rajada de flechas e ela tem dois poderes aqui, duas passivas marca um alvo com um selo estático a cada 5 segundos, o selo desencadeia uma tempestade quando atingido causa um dano em área ou então cria uma prisão arcana a cada 20 segundos causa um dano por segundo tá, vou pegar essa daqui e pode ver, se eu usar isso aqui eu libero esse glifo aqui e aqui eu uso isso eu vou pegar isso aqui e vou usar isso aqui para melhorar isso aqui é muito caro, então eu vou focar em upar os talentos e essas coisas aqui primeiro para depois começar a focar os personagens bora, de novo esse mapa que eu não consigo passar uh, maneiro uh, que legal o poderzinho dela, tudo bonitinho, tudo bonitinho vamos colocar uma bíblia sagrada, bíblia sagrada, dá ali ah, é muita ganância, me dê dinheiro, vou ter upar minhas coisas não pegar isso aqui porque eu não tenho como parar isso ah, faca louca com o que? com a coisa de gelo, com a espada de gelo ou com o comando da corrupção, pode perder é uma facinha mó paia né, cheio de poderes e não sei o que lá, aí é uma facinha aqui ó, toma eu não lembro de tirar esses fantasmas aqui né, e usar algum outro poder é um manto que eu preciso, é um manto não queria que sejam ruins hein, mas é só para dar aquela variada, eu não quero a cor da corrupção não não quero nem um desses na real, eu quero faca faca de novo que legal o poder dela, esse selo que ela marca e explode em área quando tiver vários inimigos vai ser bem forte isso saco celestial calma, mas move speed em 10% não sei se é 10% né, mas é 10%, que é isso aqui, fica mais rápido coisa boa coisa boa fazer chance crítica nela pra mim arco e flash sempre combina, chance crítica aloe smite faca jogou várias facas agora jogou várias facas agora vamos lá vamos lá e mais Cagaro de fogo? Eu não vi ainda esse cagaro de vampiro no jogo, nenhuma vez. Deve ter que liberar ainda, peguei a cura sem querer, peguei a cura full life e a gula, guloso, bíblia. 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 Vou melhorar a Bíblia, mas vai de lança Trovão? Esse mando corpusano, ele faz birra para vim, né, parece? Oh, mais duas flechas? Uh, cinco flechinhas agora, flechinha nice, ela penetra nessa flecha? Eu não reparei se ela atravessa todo mundo. Um, dois flechinhas agora. Não sei se vai ser tão bom assim ter isso, mas vai que ajuda um pouco. Há muita pena só mudar flecha em mais cinco. Puh, na verdade eu quero o PAPD. Eu quero já poder pegar o baú. Puh, puh. O cajado glacial, acho que no fundo nada com ele. Ah, pegar o baú sem querer, mano. Vamos lá, barbaridade. Se bem que o boneco aqui, esse item é meio, né? Meu, Vraus, por que eu luto de longe pra caralho? É, ficar quase com o livrinho girando o outro de mim é meio que o Arever, né? Eu acho que não é só isso que ele faz, né? Acho que ele solta um trovão. Esse trovão que tá saindo é dele. Eu acho. Um, dois flechinhas agora. Cajado slime? Os caras foram desloudo a cada nove segundos. Vou lambré com eles, velho. Cadê o manto da corrupção, velho? Eu nunca venho quando eu preciso... É um item raro, será? É só azar mesmo. Toma, olha esse monte de flecha. Eu mando um leque de flechas agora. Vamos lá. O que é isso? 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 Um cajado de fogo... Eu vou pedir um cajado de gelo para combater o cajado de fogo nunca vi um cajado vampiro mesmo? Veio o cajão do slime Você vai ficar parado? Acho que não, eu não tenho muito dano em área em volta de mim Finalmente o manto da corrupção Agora upar ele Ah rapaz, eu estava lendo Eu estava lendo Não vi que estava no caminho Agora upar esse manto Finalmente veio Cadê o rapazinho que Que vende coisas? Ele fica para cima? Ou será que é aleatório? Vamos andando né? Uma hora a gente vai chegar Foda um monte Deixa eu ver se eu deixei para trás né? Eu estou com 4.500 Depois eu desço depois Nada de sapão? Ah não, o trovão é a passiva do meu boneco né? Canal de fogo Nível máximo Coletando o XP do chip para trás Lá embaixo tem muito XP E olha o slow O lúbopidão fino Grupo bombau? Ah não, é o barulho da... Desses vagalões explodindo Falca o sapão Aumenta o dano a 30% durante essa corrida Aumenta seu dano a 30% durante essa corrida E aumenta seu dano a 30% durante essa corrida Aumenta seu dano a 30% durante essa corrida Algo de velocidade Agora eu sou a velocidade É aleatório então que esse sapão vende Interessante Será que eu consigo achar mais de um sapão? Porque ele gasta minhas mortes aqui Então ele volta a contar, tá ligado? Cadê os baus? Não estava de baus Vou pôr esse daqui, manda corrupção Tá bom que o heal meio que dá vó de bloco nos bichos, né? Vou usar esse heal aqui até o fim da run Estou ficando um pouco tonto Vou desmaiar Agora que eu li o nome desse negócio é Dedos de Midas Tchau 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 Tomei a vida, velho. O meu regime tá rápido, né? Eu curo praticamente um de HP por segundo. Que bug chato. Posso fumar os bagulhos, o bagulho não sai. Opa, papi. Opa, papi. Morre, capeta. Coisa boa, faca de escuridão. A cada 2 segundos lança 24 facas em toda direção. Interessante. Cadê minhas facas? Cadê minhas facas? Não tô vendo minhas facas. Are you cego, man? Essa coisa é ver? Não. Não tô vendo minhas facas, de verdade. Ah, vi. É isso aqui? Mas que demora. É cada quantos segundos? Era 12 segundos? O que é isso? Você tem nada em casa? Não tem o que aquele item fez. Não fez nada. Não tem o que aquele item fez. Não. Sim. É isso aí. O que é isso? Estou com sono. Essa aqui é a última gravação do dia. Tirar um cochilinho ali e se tiver energia eu gravo mais. Vou gravar outros jogos depois. Vou fazer uma série contínua. Eu tenho que voltar para zerar alguns jogos aí no canal. Só não sei o que eu jogo. Preciso de cura. Need healing. Eu buildei errado para ela. Eu tinha que ter mudado coisas tipo... Que atiram para frente eu acho. Essa bíblia aqui que fica girando aqui. Nada a ver. Olha! Achei uma pessoa. É um personagem? Pô, vem cá. Fala comigo, sapão. Espada de gelo. A cada 10 segundos eu cria uma espada de gelo que causa não sei o que lá. Foice de fogo. Ah, ela comou com uma faca. Que tristeza. Achei que comou com alguma coisa minha. Tá bom. Vai chegar a morte. Daqui a pouco vai me matar mesmo essa merda? Espada. 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 Olha, eu tô com muito move speed. Talvez eu consiga sair da morte. O problema é tomar o body block dos lambizames, né? Se eu andei com um quadrado, ó. Pra cá, pra cá. Aí sobe, tá ligado? Na minha cabeça pode dar certo. Queria achar um lago pra fazer aquele bagulho de ficar em volta do lago. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É E aí Saia no exame! Cadê um lago, rapaziada? Essa é a melhor coisa! Mais comida... Aqui, olha! Um mini lago, não tem um lago grande de volta, não? Eu estou pegando mais dos bichos do que o dele, né? Vamos lá. Ai, foicinha. Eu vou de base. É, fui de base. É muito difícil, pô? É muito difícil? Expert Slime Killer. Liberei quem agora? Liberei a Lia. A Lia é bonitona. Ela tem um cajado do Luar. Ela é uma elfa. Maneiro, maneiro. Então é isso. Nossa, ganhei pouco dinheiro, mano. Vamos lá, vou para isso aqui. Ah, já upei a ganância. Bastante. No máximo, na real. Eu não consigo aumentar o ganho de XP. Só o raio de coleta. Vamos aumentar o retorno de recarga no talo. A raio de coleta eu posso upar por último, eu acho. O que mais eu posso liberar com o meu dinheiro? O último herói que falta aqui é o Verônimus, que eu libero com o derrote à morte no nível de corrupção 1 ou superior. Tá. Eu queria liberar mais armas, cara. Para ter mais fusões. Demônio de carne de morto em Playlands. Polvo morto no oceano. Peixe e pescador morto no oceano. Derrote Krampus no evento de neve em Corrupção 6 ou não sei o que lá. Matar 30 Silver Wolf. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou. Que nóis.